E esse é um dos dormitórios que você encontra na Cozinha Inteligente. Você que pensa que só tem cozinha, tá enganado. Aqui tem dormitório e fabricação na Cozinha Inteligente. Sim, esse aqui é um dormitório Rezevila, tá? Com vários acabamentos e nós temos também a nossa fabricação própria, que eu faço sob medida pra você, tá? Com um preço bem acessível. É só você ver aqui e conferir, tá? Ó, cozinha, área de serviço, gabinete pra banheiro, tudo com capricho e tudo de forma muito inteligente pra você. E do seu gosto. Ótimo, e pro seu bolso também, quer ver? Ó, a gente separou uma cozinha aqui, que é a cozinha da Adelano, que a gente vai passar preço pra você, que essa é a Piemont. Olha, completinha, inclusive tem a mesinha aqui embutida pra você fazer um lanchinho rápido. E você tá fazendo quanto essa cozinha aqui? Seis parcelas, tá? De 230 reais, do jeito que você tá vendo. Completinha, cristaleira, espaço pra forno micro-ondas. Aqui, olha, tudo você tem por seis parcelas de 230 reais. Agora a gente vai mostrar uma outra cozinha também na promoção, que essa é a Bale da Todeskine. Agora tem o showroom completo, tem Neumann também, por um preço ótimo. Mais cinco modelos, viu, Cris? Certo, essa daqui, essa daí é a Bale, né? A Bale da Todeskine, do jeito que você tá vendo também, tá? Ela tá saindo seis parcelas de 170 reais. É só trazer as medidas que nós vamos fazer um projeto sem compromisso. Tá certo, eles estão de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo, das 10h às 18h. São vários endereços, mas a gente vai passar quatro e você vai ligar pra ver uma cozinha inteligente perto da sua casa. O Antônio de Barros, 1014, tá a tua pé? Que é essa loja, vem conhecer, ela é grande, muito bonita, com estacionamento, tá? Certo. Corre aqui, Avenida Paz de Barros 956, na Moca, Avenida Eusébio Matoso, 191 Pinheiros, Rua Lino Coutinho, 2013, no Ipiranga, o telefone é 61638960. Vem.